Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre o caso da Shakira que está sendo perseguida pela máfia espanhola. Essa notícia foi sugerida pelo Gilete Amolado, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está acompanhando o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos à notícia. Saiu ontem com um grande estardalhaço que a Receita Espanhola confirma que Shakira fraudou, não sei o que lá, imposto e sonegou e não sei o que lá. Gente, tem que ler essa coisa direito. Receita Espanhola, a máfia espanhola está perseguindo a cantora de forma injusta simplesmente porque ela fez a coisa certa, que é pagar o mínimo de imposto possível. Olha só, o pior é que você lê o que está escrito aqui, eles falam assim, não que a agência tributária confirmou que ela sonegou mais de 14 milhões de euros e não sei o que lá ao longo de três anos. Qual que é o fundamento aqui? Parece que entre 2012 e 2014, a Shakira, como é muito comum com artistas, tem residência em vários lugares e fica tempos em cada país. E tem vários países que se você ficar mais do que um período naquele país, você é obrigado a pagar imposto ali. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem que fazer todo um processo para sair, se você estiver saindo do Brasil, para não pagar mais impostos no Brasil, você precisa fazer todo um processo e coisa e tal, na Receita, preencher uns formulários. A gente falou sobre isso até no vídeo lá no canal Ancapsu Clássico, como deixar de ser brasileiro, né? Então, tem um processo que você pode, se você é brasileiro, mas saiu do Brasil e está morando em outro lugar, você preenche lá a papelada e não paga imposto no Brasil. Mas tem esse negócio também, a própria Receita brasileira pode fazer isso, ela descobrir que você preencheu esse papel e continuou morando no Brasil, ela pode continuar cobrando imposto seu, tá? Então, é uma coisa realmente complicada isso, esse tipo de coisa, mas olha só, no final das contas, a defesa da Shakira, ela mostrou que ela não estava, ela estava menos do que 184 dias na Espanha no ano. Então, ele não teria obrigação de pagar impostos no país, porque ela estava abaixo do limite que a Receita espanhola exige para pagar lá. E, gente, isso é super normal, a máfia é ruim, um monte de coisas, mas ela é particularmente eficiente na hora de cobrar imposto das pessoas, por quê? Porque esses funcionários que correm atrás dessas pessoas, eles têm incentivo, você sabe, né? Eles ganham uma porcentagem disso, eles têm uma fração ali que vai para o bolso deles. Então, eles correm atrás mesmo, inclusive mentindo, inventando, criando casos, esse tipo de coisa, fazem mesmo, não tem parada. Os caras são literalmente mafiosos. Então, como fizeram com o Neymar aqui no Brasil, receber via PJ é perfeitamente legal, isso está descrito na lei, é tudo legal, é perfeito, não tem problema nenhum com isso. Ah, a Receita fala que, ah, não, mas isso está escondendo uma relação de emprego, não sei o que lá. Não, não está. O cara não é empregado de ninguém, o cara é um empresário, ele está dizendo, ele fez o CNPJ dele lá, ele recebeu via PJ, ele não está querendo ser empresário de ninguém. Isso não quer dizer, a relação de trabalho não se configura só porque a Receita quer. E, felizmente, aqui no Brasil, a maior parte desses casos que a Receita corre atrás de dizer que o PJ está recebendo como empregado e tem que pagar imposto, a Receita perde, tá? Não vou dizer que ganhe todas, que perca todas, mas a maior parte ela perde. Tem o pessoal aí também, eu já falei sobre isso aqui no canal, querendo que a Globo vai perder, não sei o que lá. O que acontece nesses casos? O fiscal da Receita enche o saco, enche o saco, enche o saco, leva para a justiça, porque lembra, quem paga isso tudo, para a Receita, o cara não está pagando nada, é o governo que está incorrendo em todos os custos. E se ele ganhar aquele caso, ele ganha uma grana, o fiscal lá da Receita, o procurador, tributário, coisa e tal. Qual que é a ideia deles? É encher tanto o saco que no final faça pelo menos um acordo e alguma coisa seja paga em termos de imposto nisso daí. Isso é o que eles fazem, eles sabem que vão perder, e deve ser o caso aqui da Shakira também, é a mesma coisa, a Receita enche o saco dela absurdamente, cria um monte de problema, entra na justiça, faz a ação, faz esse escarcel que é ir para uma pessoa pública como a Shakira. Para nós, ela ganhou fome entre os libertários, libertário virou heroína agora, é lá à toa. Grande heroína, libertário é a Shakira. Agora, na maior parte da população, você ainda tem muito gado por aí que acha que pagar imposto tem que pagar mesmo, aquele negócio todo, pipipi, pô, pô, pô. Então, isso acaba criando uma imagem negativa para ela. Entenda, é uma briga. O cara está querendo que ela pague alguma coisa de imposto, pelo menos, para ele ganhar um trocado dele também. É só isso que existe aqui, meu amigo. É o fiscal lá da Receita, lá da agência tributária espanhola, é o procurador tributário, é o fiscal da Receita, correndo atrás dele de ganhar dinheiro, é extorquino, como qualquer mafioso de rua por aí. E só está usando a mídia para isso, jogando esse negócio, não, que a Shakira foi intimada a comparecer à justiça espanhola, não sei o que é lá. Enfim, é aquele negócio. Não é novidade nenhuma que tem aqui, eu desejo a maior sorte à Shakira, eu tenho certeza que ela vai se sair bem disso aí. Afinal, mesmo que ela perca isso daí, meu amigo, vamos ficar tranquilos, ela tem uma fortuna bastante razoável, mesmo perdendo essa grana não vai ser nada demais. De qualquer forma, eu fico muito feliz que ela continue promotor público da Espanha em 2018. Esse é o cara que está querendo ganhar dinheiro com a parada. Então, eu desejo boa sorte à Shakira, eu tenho certeza que ela vai sair bem dessa. Talvez tenha que pagar alguma coisa, no final das contas, extorsão funciona. Extorsão continua existindo por um motivo, geralmente funciona. Então, infelizmente, talvez ela tenha que pagar alguma coisa para a máfia, mas é isso daí, Shakira. Continue um bom trabalho, meus parabéns pela sua carreira tributária. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.